Pai Francisco Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Giramile sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tenha curiosa sua zebra Seu hipopátomo e o tucão A Giramile tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-ma-wee, hum-ma-ma-ma Hum-ma-wee, hum-ma-ma Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Hum-ma-wee, hum-ma-ma Um-ma-wee, hum-ma-ma Um-ma-wee, hum-ma-ma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Olá, milha amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili é muito legal Mili, Mili, beijos Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, vaca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Olhos, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, gelipé, gelipé Agora sem cabeça e nem ombro Olhos, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça e nem ombro Olhos, gelipé, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz 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 Toast, toast, eyes and mouth and ears and arms Toast, toast Now without your head, your shoulders, your knees and your toes Toast, toast, toast Eyes and mouth and ears and arms Now let's bring everything back! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and ears Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você! Mili-mili beijos pra você! Mili-mili can setem freezum Inscreva-se em em Fora mais Foda-se em Tchau! Poço Tchau Obrigado.